E aí rapaziada, eu sou o Pride e hoje, mais um vídeo aqui nesse canal, hoje eu criei um jogo em 3D no Pocket Code. Ok, eu sei que isso parece meio loucura, mas eu vou explicar já já como que funciona esse 3D no Pocket Code. Então, vamos nessa, vamos parar de enrolar e vamos partir pro vídeo, né, que é o que interessa. Mas antes eu queria estar agradecendo aqui aos membros do canal, que são o MadaruTiha, o Pri e também o Thiago Underline RLK, tá bom? Esses aí são os 3 membros do canal que ajudam aqui o canal a crescer e a ganhar a força que ele tem. Então se você puder ajudar aí o canal também, convido você a virar membro aí, nós temos alguns benefícios aí caso você queira virar membro, né? Mas se não quiser também, não tem problema, os vídeos continuam aqui normalmente pra todo mundo e é isso aí. E simbora pro vídeo agora que a introdução já tá ficando muito longa, véi. Mais um pequeno aviso aqui, que eu vou disponibilizar esse game quando a gente bater a meta de 350 likes. Então deixa o like aqui embaixo porque esse jogo aqui deu bastante trabalho de fazer, esse 3D aqui é muito louco, é muito interessante e eu só vou liberar quando eu tiver a meta de 350 likes. Então deixa o like aí embaixo, beleza? Então simbora pro desenvolvimento do game, onde eu vou explicar mais ou menos como funciona o 3D do jogo. Então vamos nessa, vambora, vambora, vambora. Bom rapaziada, pra fazer esse jogo aqui, eu fiz algo que provavelmente ninguém nunca fez no Pocket Code, que foi fazer um sistema de 3D totalmente funcional e que você pode rodar a câmera totalmente, ficar rodando pra sempre que não vai bugar, né? Pra fazer isso, eu usei dois objetos pra cada coisa que eu precisava no jogo, menos pras interfaces do jogador, né? No caso eu usei dois objetos pra fazer o cenário, dois objetos pra fazer os zumbis, cada zumbi, né? Cada zumbi é dois objetos e basicamente é isso, né? E esse 3D, ele funciona da seguinte maneira, tem os dois cenários que ficam andando um do lado do outro e quando um sai da tela, ele automaticamente se posiciona do outro lado, tipo assim, se eu tô virando pra esquerda, tá? Os dois indo pra esquerda. E quando um sai da tela, ele volta pra continuar dando o efeito de continuidade, assim, entendeu? Não sei se vocês não estão entendendo. Tipo assim, quando ele sai da tela, ele já reposiciona lá pro outro lado pra dar a impressão de como se fosse infinito, né? E esse sistema funcionou muito bem, visto que o jogo não tem nenhum bug, basicamente assim, os bugs que tem são quase minúsculos, são muito difíceis de acontecer, tem que ter muito, muito azar pra ter esses bugs. E funciona perfeitamente tanto pro zumbis quanto pro cenário, então eu acho que ficou um sistema bem interessante. Depois desse sistema totalmente funcional pronto, eu comecei a importar algumas coisinhas que eu precisava, tive algumas artes da arma que eu já tinha feito, né? Eu só importei lá e programei ela pra ficar bonitinho e depois eu comecei a programar os zumbis também, né? Pra eles ficarem vindo, no caso. Pro zumbis fazerem vir pra gente na tela, eu usei um efeito que já existia, né? Outra pessoa já tinha inventado esse efeito, que é basicamente o objeto vem aumentando na sua frente Enquanto ele vai abaixando um pouquinho, bem pouquinho, tipo assim, o objeto tá lá longe, aí ele tá pequeno, aí ele vai aumentando assim Com uma animação de andando e funciona perfeitamente, parece realmente que ele tá vindo pra você, então é bem interessante. Mas é isso aí, é basicamente assim que funciona esse 3D, né? Na verdade eu não chamaria ele de 3D completamente Porque ele tá mais pra um 3D 2.5D, né? Que chamam, que é basicamente um 3D feito numa engine 2D Funciona como 3D, mas não é totalmente 3D porque não existem modelos em 3D, mas funciona como um 3Dzinho, né? Básico, bem interessante, né? Mas é isso, eu não vou ficar mais me alongando muito Até porque isso aqui já tá bem longo, essa introdução aqui e a desenvolvimento do game já tá ficando bem longo Então é isso aí, sim, bora ver como é que tá o game, né? Que eu acho que ficou bem irado, então sim, bora, vamos nessa Beleza, pessoal, então esse aqui é o jogo Nós temos aqui as setas pra movimentar e já tem uns caras vindo aqui, uns zumbis Isso aqui era pra ser um zumbizinho, só que não ficou tão parecido não, velho Eu só fiz uns bonequinhos aqui, troquei a roupa deles e fez eles começarem a vir aqui pra gente, né, cara? Então a gente vai matando eles aqui, ó, e a gente pode sentar ali o dedo aqui e ficar rodando aqui pra sempre Que a gente vai ficar rodando aqui e o cenário vai ficar aparecendo aqui pra sempre, não vai bugar Porque o sistema que eu fiz funcionou perfeito Eita, caramba, os caras tão aqui já Não pode deixar eles encostarem aqui na gente Não, recarrega, vai, vai, recarrega, boa Mata os caras aqui também, boa, beleza Ah, não, nossa, esse aqui tá meio bugado porque eu não resolvi a questão da camada, né? Ficou meio bugadinho ali Mas tudo bem, vamos matar aqui os caras Aqui não tem... Não tem o objetivo, né? A gente tem que ficar sobrevivendo aqui com outros caras A gente tem que matar a nossa vida E a gente tem que ficar matando eles aqui, ó Vou dar uma rodada aqui pro cenário pra vocês verem, ó Eita, que esse cara que tá até muito grande Deixa eu matar ele aqui por enquanto A gente dá uma rodada aqui no cenário E aí a gente fica rodando aqui pra sempre, né? Nesse cenário, vai ficar um sistema bem interessante Deixa eu matar esse cara aqui, peraí Esse cara que tá muito grande Ai, já tá vindo aqui Esse cara que também tá muito grande Eu não vou conseguir matar Vou ficar sem bala Ah, não, não Não, também dando boa Boa, beleza, beleza, beleza Mata esse cara aqui também Mata esse cara aqui também Ai, caramba, não morreu, velho Morre, velho Morre, morre E basicamente é o que eu disse, né, galera Esse aqui não é um 3D, full 3D, né? Até porque é impossível fazer 3D 100% 3D no main engine 2D Mas é um 2.5D que funciona como 3D Então eu acho que conta como 3D, assim Eu acho, né? Mas Fica a critério de você aí Se conta como 3D ou não Porque tecnicamente ele é 3D, né? Ele é um 3D 2D, velho Mas é bem interessante isso aqui Feito no Pocket Code, né? Então vamos continuar sobrevivendo aqui, ó Vou matar esses carinha aqui Boa, morreu mais um aqui Morre, 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 morre Morre esse cara aqui também Ah, não, velho Morre, desgraçado Morre, boa Matamos Dá mais uma rodada aqui Pra vocês verem como não buga Eu vou ficar rodando aqui a câmera Só pra um lado E a câmera não vai bugar nunca, ó Ela vai ficar tranquilona De boa, velho De boa Eita, que os caras tão... Meu Deus, os caras tão aqui já Mata esse cara aqui também E mata esse... Ah, não, velho Tá me dando dano Não Não Não, não Nossa, ficou uma vida só Ah, droga Morri, velho Acho que deu algum bug ali Que a tela de Game Over não apareceu Mas tecnicamente era pra eu ter morrido Deixa eu renunciar aqui Bora ver se funciona agora Acho que eu fiz algum código errado ali Mas tudo bem, cara Vamos continuar matando eles aqui E é basicamente esse aqui O jogo, né? A gente fica aqui com essa arma aqui Tem a sombra do personagem ali embaixo Não sei se vocês perceberam também A gente tem que ficar sobrevivendo aqui Ao apocalipse zumbi rodando aqui E matando eles aqui Que, né? Os caras não podem chegar perto da gente aqui não Esse cara que tá chegando já Vou deixar ele me encostar aqui Pra me dar dano Aí, aí Quando ele fica parado aqui Ele começa a dar dano E você Então tome cuidado aí, né, cara? Porque esses caras aqui, velho Esses caras tão brabos, velho Esses caras tão vindo ali Das casas ali Querendo matar a gente Esses caras tão brabos demais, velho Esses caras tão muito desumildes Matar os caras aqui também Boa Matar mais esses dois aqui Boa Esse cenário aqui Eu fiz um cenário bem simples E ficou bem da hora Ficou bem bonitinho, eu acho E eu gostei no final, né? E, pessoal Se vocês quiserem o download desse jogo, né? Eu vou pedir a meta aí De 350 likes Porque esse jogo aqui Deu bastante trabalho Então, se você quer esse jogo aí Deixe o seu like aí embaixo, né? Porque esse jogo Deu bastante trabalho De fazer esse sistema aqui de 3D Ele é bem complexo Ah, não Vou morrer Vai Ó, eu já te Devia ter morrido, velho Tá bugado Tá bugado, tá bugado Tem que resolver esse bug aí mais tarde Mas, tudo bem, né? Eu vou reiniciar aqui Porque eu morri Então, a gente reinicia aqui, né? Mas, pessoal Basicamente, esse aqui O jogo É... Eu acho que ficou bem legal Para um jogo 3D No Pocket Code, né? Eu acho que ficou bem competente E eu gostei bastante Do resultado Que eu fiz aqui, né? Vai Ficou bem interessante Eu diria, cara Mas É isso aí Eu acho que vou ficando com o vídeo Por aqui mesmo É... Lembrando aí Deixa seu like aí Se você gostou desse vídeo aí E também se você quiser O download do game, né? Cara Porque eu vou disponibilizar o download aí Quando a gente bater A meta de likes, né? Então, deixa seu like Eita, caramba Tem cara me batendo aqui, velho Morre, não? Ah, já morri de novo Tô ruim, não? Mas, é isso aí Então Deixa seu like aqui embaixo Se inscreva E falou Tchau 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 Tchau